O HO foi a minha primeira oportunidade como enfermeira e eu tenho muito a agradecer à empresa, ao Dr. Newton, que me acolheu aqui nessa casa, nessa família, como ele sempre mencionou. Aqui a gente é uma família, a gente é muito unido, a gente sempre trabalha em equipe. Me sinto segura, que me sinto estável, sinto que eu tenho importância, que a gente é valorizado, que a gente é ouvido, que a gente é acolhido. Trabalhar num lugar que te dê essa união, que te dá essa leveza é maravilhoso. Eu vejo assim como uma segunda família, eu fiz muita amizade mesmo e mantenho contato com todos, tanto aqui dentro, em todos os setores e lá fora. Foi um lugar que eu aprendi muitas e aprendo muitas coisas todos os dias, onde eu aprendi principalmente a liderar. Vivi bastante experiências aqui, muito aprendizado. É muito gratificante poder participar dessa equipe, formada de ótimos e excelentes profissionais. Estou muito feliz em estar na família HO, desejo a todos um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo. Eu e com certeza toda a equipe da HO desejamos um Feliz Ano Novo para todos, com muita saúde, sabedoria, repleto de oportunidades e muita paz a todos. Que seja um ano de momentos muito felizes para todos os clientes da HO e a você. Muita paz, amor e saúde. E que vem 2022. Tchau. Legenda Adriana Zanotto